E aí, galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez é, rapaz, todo mundo aqui no ranking Charca Arena, eu tô viciado demais, rapaziada, consegui comprar aqui mais um tubarão bolado aqui, que é o Feba Rascudista, galera, rapaziada, ele é elétrico, moleque, olha ali, topzera demais, boladão, então não se esqueça de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar no sininho e diz aí quem tá jogando esse jogo aí pelo Android, tá, galera? Tô gravando aqui no PC aqui, eu achei mais prático pra poder gravar, beleza? Então, ó, não esquecem, galera, dá aquela fortalecida aí, beleza, vamos ver aqui o rankzinho aqui, os chineses aqui, tudo em primeiro, segundo, terceiro, rapaz, os caras tão sinistros aqui, galera, jogam demais, tão muito viciado, cara, eu postei um vídeo mais cedo aí, que houve um bug da imortalidade na minha última partida, a parada foi insana, bolada, tá? Outra coisa muito importante ainda, antes de começar nossa batalha aqui, eu gostaria de falar com vocês que saiu um mega bônus, uma mega promoção de colecionar figurinhas no kawaii, é isso mesmo, colecionar figurinhas no kawaii, rapaziada, como que funciona? Você completar seu álbum de figurinhas, você vai concorrer a tá ganhando uns prêmios divididos em 42 milhões de reais, galera, vai ser dividido por toda a comunidade do kawaii, então corre aí primeiro, link na descrição pra vocês baixarem o kawaii, se você não tiver ele baixado, tá? Vocês baixam ele, colocam o registro de vocês lá no Facebook ou no Google e colocam o meu código, tá, galera? Na moedinha, no perfil lá, vai aparecer código de revenda e coloca o meu E vai estar mais embaixo o link pra vocês, depois que baixou ele, utilizar aquele link ali pra poder estar começando no evento das figurinhas, beleza? Vamos botar um jogar aqui, show de bola, se vocês tiverem com dúvida, galera, pode me chamar no Instagram, que eu dou dica pra vocês, tá, galera? Deu dica pra vocês aí, vamos ver, ó, tem russo, tem coreano, cara, tem muita gente aqui, tem francês, colombiano, tem um brasileiro lá, rapaziada, Enzo Gabriel, um salve aí pro Enzo Gabriel, rapaziada Pega ali, ó, boa, já peguei um aqui, ó, ai, passei batido, passei, hum, pensei que já ia pegar outro ali, galera, pensei que já ia pegar outro ali, ó Opa, ele que pegou foi eu, ele que pegou foi eu, tá maneiro, ó, 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 show, já era, o alcance dele é muito bom Ih, moleque, ó, caraca, errei, galera, errei, 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 peguei aqui, ó, peguei os quatro aqui, ó, tá maneiro, vambora, tuba, vambora Pega eles aí, ó, já caí na bomba aqui, ó, pega aqui, ó, boa, isso, garoto, isso aí, ó, vambora, rapaziada, vambora, que tá cheio de tubarão aqui pra poder pegar a gente, hein, tem que tomar cuidado, galera Tem que tomar cuidado, ih, rapaz, caí na bomba aqui, não pode, tuba, não pode, tubinha, aqui tem um monte, galera, aqui tem um monte Olha isso aí, ó, não cai não, galera, peguei, 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 já cresci, já cresci, já fiquei nervoso, já fiquei nervoso, beleza, vambora, vamos pegando aqui, ó Tem 12 vivos com a gente, tá, rapaziada, tem 12 vivos com a gente aí, ó, esse aqui não dá pra pegar, vamos pegar as carninhas aqui, ó, pra crescer Pega aqui as carninhas aqui pra crescer, ó, beleza, já triturei, ele tentou vir pra guerra, galera, ele tentou vir pra guerra, peguei o colombiano aqui, ó Tá maneiro, ó, vambora, galera, ó, vambora, vamos subir aqui, ó, que tem um candango aqui, hein, tem um camarada aqui, ó Ah, moleque, mete o pé, tuba, rapaz, morreu os dois, galera, morreu os dois Caraca, ele me matou, ele é igual eu? Que isso, ele era igual a eu, malandro Agora ele não é igual eu, não, agora eu vou atrás de tu, seu puto, agora eu vou atrás de tu, cadê ele, moleque, cadê ele? Beleza, show Ah, mete o pé, tuba Ah, não, não, faz, 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 ah, não deu, moleque Porra, Enzo, matou o tuba, Enzo, que macumba é essa? Caraca, moleque O Enzo destruiu o tuba, rapaziada, não perdoou o tuba, tá louco, Enzo, pelo amor de Deus Caraca Vamos assistir aqui, mas a gente vai começar com um gigante, galera, é a primeira vez que eu pego aqui Na primeira gameplay, galera, vou fazer um cortezinho aqui Agora a gente vai começar forte, moleque Agora vamos, ah, nervosão, nervosão, nervosão Será que tem mais um brasileiro aqui? Caraca, o Enzo destruiu o tuba, rapaziada O Enzo é boladão Era pra mim ter ficado assistindo ele jogar, né, galera Pra ter assistido ele jogar lá Faz um salve aí, Enzo, tu estiver vendo o vídeo aí, ó Deixando nos comentários aí que você matou o tuba, valeu? É, deixando nos comentários aí, ó Caraca, peguei um, beleza Já comecei grandão, já comecei grandão Peguei outro, opa, opa Desce com tudo, tuba desce com tudo aí, ó Tá maneiro, pega aí, ó Boa, 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 boa Já vamos aqui, ó, pegando aqui, ó Ih, moleque, caraca, vamos ficar gomo Agora eu acho que essa daqui a gente vai bem, hein, galera Eu acho que essa daqui a gente vai bem aqui, ó Beleza, show Opa, já cresci, galera, já cresci Já fiquei grandão, boladão Ih, moleque Cara, eu ouvi um barulhinho de alguém crescendo ali, hein, galera Eu ouvi um barulhinho de alguém crescendo ali Tá maneiro, pega aí, tuba, pega aí Ih, já era, parceiro, já era Já era, já detonei aqui Cai na bomba aqui, rapaziada Cai na bomba aqui, ó Pega a comidinha deles todinha aí, ó Beleza, show Comida deles aí todinha Será que a gente pega o mano? Não pega o mano, tá, galera Não pega o mano Tá, mas eu vou te seguir Vou te seguir Beleza Ih, rapaz, errei o tiro, mano Errei o tiro Ah, tô travado, galera Ah, lá, travou Bugou aqui, hein, galera Bugou aqui, tá vendo aí, ó Às vezes esses bugos que acontecem aí Já tô grandão, galera Já tô grandão, aqui, boladão Show Já triturei aqui as comidas todinhas Aqui deles aqui, ó Não tem como eles enfrentarem o tuba Não tem como Matei os dois Ah, moleque Pega ele Já era Lá, tão italiano aqui também Rapaziada Tão ficando nervosão Porra Morremos ali, galera Morremos ali Ó, irmão, galera Ó, irmão Ó, irmão Show Ó, irmão Ó, irmão Beleza, tá maneiro Vai tentar fugir Não vai fugir não, parceiro Não vai fugir não Aqui não foge do tuba, galera Só tem três vivos, galera Já era, parceiro Já era Já era Vou te caçar Vou te caçar Vou te caçar Boa, garoto Boa Vamos caçar o outro lá, galera Vamos caçar o outro lá Que o outro tá pra aquele lado lá A gente não pode deixar ele crescer, galera Ih, tchau Tuba pro play, moleque Tô jogando demais, mano Tem que respeitar Se eu vier com um bônus ali Não tem como eu perder, galera Não tem como eu perder Chega a ser surreal Aqui a brincadeira aqui, cara Ó, mais um bônusinho ali Não vou, galera Não vou nessa daqui no bônus aqui Vou jogar socialzinho aqui Beleza Vamos botar aqui, ó Uau Hehehehe Beleza, rapaziada Beleza Show de bola Tem uns passarinhos ali, galera Tem uns passarinhos ali A gente tá podendo pegar logo Beleza Cai aí, tuba Cai aí Ah, ele pegou Eu peguei daqui Tá maneiro Errei, galera Errei, tuba Tá doido, tuba Não pode errar, não Opa, opa Peguei Show Já comecei bonito aqui, hein, galera Acho que comecei pegando dois aqui Tá maneiro Opa, opa Isso, garoto Isso aí, ó Isso aí, ó Pega geral que tem aqui, ó Pega todo mundo que tem aqui, galera Pega todo mundo que tem aqui Rapaziada A gente vai passar esses Tem aqui, galera Pega eles Pega eles, tuba Pega eles Isso, moleque Isso aí Ah, caí na bomba Não tinha visto essa bombinha aqui, tá, galera Não tinha visto essa bombinha aqui Tá maneiro Vambora aqui, ó Beleza Show Tá aí, ó Pega todos eles aqui, ó Cresci Caraca, não cresci, galera Não cresci Tá doido, moleque Tá doido Pega aí, ó Boa Boa Já trituramos aqui Caraca, rapaziada Agora sim, moleque Agora sim Ah, cresci na hora, mano Cresci na hora que ele ia me matar Ih, já era Ainda bem que eu tô maior que ele, mano Ainda bem que eu tô maior do que ele Desce aqui, tuba Desce aqui, ó Beleza Pega aqui as comidas todinhas aqui, ó Boa Isso, isso aí, garoto As comidas tudo nossas, galera Tudo nosso aqui, ó Não dá pra ele me matar Porque eu tô grandão Não dá pra ele me matar Porque eu tô grandão Vou deixar ele vivo ali, galera Vou deixar ele vivo ali Peguei outro aqui, ó Comidinha pro pai, galera Comidinha pro pai Comidinha pro pai Comidinha pro pai Já era Tritureira aqui, galera Ó, ó Quanta comida aqui, galera Ó quanta comida aqui, moleque Tá sensacional, galera Tá sensacional Peguei mais um aqui, ó Show Show de bola Não cresce não, cara Não cresce não Tá louco, moleque Já era pra tá grandão, cara Ele demora a crescer, hein, galera Ele demora a crescer Vocês tão vendo isso? Beleza, show Ó, pega o Russo aí Pega o Russo aí Ah, pega ele Pega ele, tuba Isso, isso Errei, moleque Tá doido, moleque Tá doido Ó Cresceu na hora, hein, parceiro Cresceu na hora, hein Já era muito fácil Que foi aqui, cara Muito fácil Tá impossível o tubo aqui, cara Tá impossível Essa é a terceira Vamos mais uma aqui Pra gente fechar o balão, galera Vamos mais uma aqui Pra gente fechar o balão aqui Porque a gente tá o quê? Carne de pescoço, moleque Carne de pescoço mesmo Não vou pegar ali Não vou pegar ali Eu quero ir de igual pra igual, tá, galera? Tô com 472 de ouro ali Chorando Não vou chorar nem Tu era tá chorando Ha, 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 moleque Quero brasileiro Ó, tem um brasileiro lá, hein, galera Maria Maria Cecília Pô, nome top Um salve aí pra Maria Cecília, rapaziada Um salve aí pra Maria Cecília Beleza Opa, peguei um peixe Peguei um passarinho aqui, galera Ele demora a cair, né, rapaziada Ele demora a cair, hein Peguei outro passarinho, galera Salvou, hein, galera Salvou aí Beleza, show Peguei aqui, ó Opa Opa, opa, opa Ih, moleque Agora tem vários aqui, hein Tem vários aqui Ah, cai na bomba, galera Cai na bomba Pega aqui, ó Boa Isso, garoto Isso aí, eu já subi de nível, galera Subi de nível Tá maneiro Pega esses peixinhos aqui, ó, galera Pega esses peixinhos aqui, ó Boa Esses aqui, ó Isso, 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 isso Já tomou um nível maior, né, galera A gente consegue pegar eles, tá, galera Peguei aqui, ó Boa Isso aí, ó Moleque Olha que lindo, galera Olha que lindo Subiu de nível ali, hein, galera Já dá pra matar a gente, hein A gente tem que ficar esperto Beleza Pega, pega Pega Caraca Ih, moleque Cresci pra caraca agora, moleque Agora fiquei gigante, moleque Fiquei gigante aqui, hein Peguei Peguei aqui, geral Aqui, ó Boa Olha quanta carne, galera Olha quanta carne ficou pra gente aqui, cara Quando a gente não pega É eles que matam A carne fica aqui pra gente sobrando aqui, cara Ó Já era Capotu Capotu Tenta fugir do tubarão, parceiro Tenta fugir do tubarão, tá Pega esse humano safado aí, galera Pega esse humano safado aí E aqui tem carne, galera Aqui tem carne aqui Eu não tô deixando a galera crescer, galera É isso que tá acontecendo, ó Eu tô muito violento, galera Eu tô muito violento Eu não tô deixando eles crescer Ficar gigante Ah, mas tem um grandão ali, galera Tem um grandão ali, hein Será que é BR? Será que é BR? Já pulei aqui, ó Opa, opa, opa Carnezinha aí Fiquei grandão Beleza Show de bola Vambora Peguei a Maria Cecília Ah, não perdoei Não perdoei, galera Não perdoei Peguei outro aqui, ó Tem um grandinho ali, galera Vamos matar logo, velho Vamos lá Vamos matar esses humanos aqui, ó Rapaziada, ó Tá ele aí Ih, já era, parceiro Bate palma pro tuba Que o tuba tá jogando demais, malandro Caraca, rapaziada Vocês deixam nos comentários aí Qual é a evolução de vocês, cara Que eu tô matando muito, cara Tô matando muito mesmo Mais 140 de ouro aí, tá Eu aconselho vocês a utilizarem O bônus aí, galera Eu não utilizei essa parada aqui, cara Vamos utilizar essa parada aqui pra ver Vamos utilizar essa parada aqui, ó Vamos ver Aumentando dois Ah, obter mais um Vou obter mais um aqui, hein É, rapaziada Bugou aqui, galera Bugou aqui Eu vou encerrar nosso vídeo aqui Valeu Tamo junto aí, galera Abração Fui